Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, bem-vindo ao canal Diário de Bordo, de um caminhoneiro Estamos da Suíça, pois é, comecei a ir no Brasil, vim parar aqui na Suíça Seja bem-vindo aí todos os visitantes, todo o pessoal que vem dar uma espilhadinha no canal Os novos inscritos, fico muito feliz e agradeço de coração todo mundo Queria poder citar o nome de todos eles aqui, mas são muitos E é praticamente muito impossível de ficar falando o nome de todos eles aqui São 76 mil inscritos praticamente, rumo aí aos 100 mil inscritos Pra quem, às vezes, não tem muita conhecimento e fundamento do canal Dá uma olhadinha aí nos vídeos mais antigos Dá uma olhadinha nos vídeos que vocês vão ficar por dentro do que é o Diário de Bordo de um caminhoneiro Fico muito feliz, fico contente O meu objetivo é um papo descontraído, sempre divulgando alguma coisa interessante pro pessoal que curte o canal O meu dia-a-dia, o que eu passo, o que eu passei Procurando ajudar sempre alguém na medida do possível com o conhecimento de estradeiro que eu tenho Que somando aí aleatoriamente todo o período que eu já trabalhei Que eu mexo com carro, automóvel, caminhão e tudo mais um pouco Dá quase 25 anos já Então tem muitas coisas aí no canal, tem vídeos antigos instrucionais, já faço bastante vídeo explicando isso Se é pra dar uma noção mais ou menos aos novos inscritos Procure aí, tem playlist, tem vídeo de humor, brincadeira, encontro com os amigos Vídeo de outros parceiros, outros canais Alguns colaboradores aí ajudam, sempre passando informações Divulgando algumas coisas que a gente acha interessante E o pessoal contesta, critica, ajuda, comenta Isso é a essência do canal Então sejam bem-vindos Esse vídeo tá sendo gravado em 4K, altíssima resolução E só que o YouTube demora um certo período aí Até poder processar ele pra 4K Então no primeiro passo vocês virão eles aí Ele em 360p Mas daqui uma meia hora, uma hora e pouquinho a mais Você vai ver ele em 1440p Que é o 4K Agradeço Sejam bem-vindos ao canal Aos novos inscritos Acompanhem a minha evolução, o meu dia a dia E logo logo estaremos aí tudo certinho Dentro dos conformes pra poder Trabalhar com caminhão na Europa Mostrar um pouco do dia a dia Não se surpreenda, não se assuste Diga Não fique assim pensando Nossa, mas é muito longe de mim, não é? Aí ó, 164, 580 Rebentou, hein? Scanyona V8 Chique, bacanizado E... Então não se surpreenda Seja sempre otimista em tudo Porque amanhã depois você pode Estar por aqui também Ou em outro lugar, ou em outro estado Então sempre traça um objetivo Ache, crie Coisas que você Tem possibilidade de alcançar Crie sonhos O homem que não se alimenta dos seus sonhos Envelhece cedo Morre cedo Então crie situações Corra atrás Outra coisa Hoje em dia temos É... Muitíssimos recursos, né? Da internet Pra poder ter conhecimento Hoje você aprende muita coisa Como no meu tempo Ou no tempo de muitos Da maioria aí Dos antigão aí Não tinha nenhum tipo de recurso Um banco de dados Pra gente fazer uma consulta Ou alguma coisa nesse sentido Hoje temos aí A internet Que nos permite Conhecer o mundo inteiro Ou várias situações Através da internet E ajuda muito Até mesmo um caminhão Super complicado Um painel Uma forma de dirigir De conduzir Você acha pela internet E fica sabendo No tempo Era antigo Valeu galera Seja bem-vindo Vamos curtindo Dá uma olhadinha nos vídeos aí Vamos puxando aí a lista E mais uma vez Obrigado Obrigado a todos 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 Tchau.